Sem querer fui entrando num desespero De te amar feito um louco de corpo adentro Bendigando teu beijo a todo momento E fazendo de mim um só tormento Como a lua que brilha no firmamento Como o sol que aquece o meu Meu caminho, como a noite que chora por meu lamento Sou mais um que desperta longe do ninho Lá, 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 lá Meu caminho é deserto e tenebroso Meu cavalo alazão só me faz carinho Quando durmo eu me perco no pensamento Ele fica chorando, pobre bichinho Laiá, 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 laiá Meu caminho é deserto e tenebroso Meu cavalo alazão só me faz carinho Quando durmo ou me perco no pensamento Ele fica chorando, pobre bichinho Laiá, 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 laiá